Sandra Regina Rodrigues Teixeira, da UFT, vai apresentar um trabalho intitulado A Metodologia de Iniciação à Pesquisa Filosófica para o Ensino Médio do IFPA, Campus Conceição do Araguaia. Um instante. Ai meu Deus, é porque eu estou no tablet, gente, eu nunca compartilhei a tela por aqui. Normalmente deve ser um símbolo quadrado com uma cento para cima também. Aqui está parecendo que é a gravação, mas tá, vamos lá. Deixa eu ver. Estamos vendo a tela. Opa, misericórdia. Só um instante, gente, vai dar certo. Estão conseguindo encher isso. Estamos vendo. Caso pudesse deixar o tablet na horizontal, acho que poderíamos ver melhor. Sim, né? Isso, agora sim. Apenas avisando, professora, serão 20 minutos de exposição e 10 minutos de debate e perguntas, ok? Tá bom. Vou mostrar a palavra. Meu nome é Sandra Regina, eu sou de Conceição do Araguaia, mas atualmente, Pará, mas atualmente eu faço esse mestrado pela UFT, né, que é em Palmas. E o meu trabalho é sobre metodologia de iniciação à pesquisa filosófica para o ensino médio, e aí especificamente no campus Conceição do Araguaia. Meu orientador é o doutor Gustavo Silvano, e a minha linha de pesquisa é Práticas do Ensino de Filosofia. É importante eu falar aqui no início que... Com licença, é apenas para mim que a internet, a fala da Sandra está cortando? Não, não está falhando aqui para mim também. Aperto do tablet, porque o Wi-Fi do hotel está, sabe? Hoje a gente está conseguindo fazer nada pela internet, mas vamos lá, vou voltar. Vamos lá. Então, a lei 11.892, 29 de dezembro de 2008, vai instituir a Rede Federal de Educação Profissional Ciência e Tecnologia, né? Então, a criação dos institutos federais. E qual é a finalidade e o objetivo? É realizar e estimular a pesquisa aplicada e também estimular o desenvolvimento do espírito crítico. É importante também pensar a perspectiva da pesquisa no ensino básico e técnico dentro de uma nova dimensão, que é a proposta do novo ensino médio. A filosofia como disciplina escolar no ensino básico contém um currículo voltado para a identificação das teorias filosóficas através da história da filosofia. Então, uma grande questão que começa aqui é a questão de que a disciplina, ela é voltada aí para as teorias filosóficas, né? Para as épocas, para toda essa questão, essa retomada histórica da filosofia. Então, os materiais didáticos que a gente possuía no ensino regular, eles versam sobre os períodos e os filósofos considerados relevantes, né? Nas respectivas correntes filosóficas. Eu coloquei aqui que isto faz com que o aluno absorva os assuntos de forma mecânica e puramente histórica. Dessa forma, o ensino de filosofia é visto apenas como um mero comprimento do currículo escolar, causando, por vezes, desinteresse. A proposta da base nacional comum curricular visa trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar e por área de conhecimento. A filosofia, ela se encaixa dentro das áreas das ciências humanas, né? E suas tecnologias, juntamente com as disciplinas de história, geografia e sociologia. O que acontece é que os livros didáticos que a gente recebeu nesse novo modelo têm um esvaziamento, uma falta de conteúdo filosófico. E o que acontece é que essa forma interdisciplinar de trabalhar as questões acabou indo muito mais para questões sociais. Não vou ler tudo aqui, tá, gente? Vou trazer mais um apanhado. E essa questão faz com que, ó, agora, pelo menos no estado do Pará, nós temos a carga horária, né? São duas aulas de projeto integrador, né? Uma de PV, projeto de vida, e uma de FGB. Então, é muito pouco tempo, e o conteúdo, ele é um conteúdo que não tem nada de filosófico, muitas vezes. Dá para questionar a parte de problemas sociais, por que não? Mas o conteúdo puramente sai dessa questão do social. Já no Instituto Federal, é um ensino diferente, né? Então, eles meio que pegam ainda esse meio que esse ensino regular. Então, é aí que eu estou batendo em cima, tá? E aí, eu acrescentei o novo ensino médio, porque o meu orientador pediu para que acrescentasse também. Para que essa metodologia servisse tanto para o ensino médio regular, técnico, né? Não regular. Do Instituto Federal, mas também para as escolas de ensino, do novo ensino médio. Problema de pesquisa. As aulas de filosofia, não apenas para ensinar a história da filosofia, ou tratar o espírito crítico de forma superficial, mas estimular e orientar o estudante no uso de uma metodologia de iniciação à pesquisa filosófica no ensino médio do IFPA, Campos de Conceição do Araguaia. O presente trabalho também pretende responder qual é o método de ensino do Instituto Federal, como esse método tem contribuído para formar espíritos críticos. Existe possibilidade da sugestão de uma metodologia de iniciação à pesquisa filosófica? Os problemas não se esgotam. E a tentativa do trabalho é perceber qual o interesse da comunidade filosófica, que a comunidade filosófica tem empregado para a resolução destes problemas. Então, quais são os objetivos? O objetivo geral do meu trabalho é produzir em formato de guia, uma metodologia de iniciação à pesquisa filosófica para o ensino médio, ofertado no IFPA, Campos de Conceição do Araguaia, e que sirva também na aplicabilidade, na educação básica, na perspectiva do novo ensino médio, para que não se feche apenas a rede federal. Os objetivos específicos, primeiro vai expor as ideias dos filósofos Kant, Locke e Descartes, acerca da educação, salienta a importância do uso da disciplina, e aí, nesse caso, nos estudos, né? Depois, expor as ideias dos filósofos discursos sobre a pesquisa filosófica de forma secundária, que são Dominique Fonche, Jean-Jacques Wendel, Frederic Consulta, Jacqueline Rousse, Joseph Piper, e Mário Ariel Gonzalez-Porta. Produzir, também em guia, com metodologia de iniciação à pesquisa filosófica, para a educação básica, né? Iniciando ali no Instituto Federal, e partindo de problemas filosóficos. E o quão último, é aplicar o guia de metodologia de forma experimental, através do professor da instituição, e obter relatórios da aplicabilidade da metodologia de iniciação à pesquisa filosófica na rede federal. Especificamente no campo de Conceição do Araguaia. Isso acontece por quê, gente? Tem um processo aqui, quando eu me inscrevi para o próprio, eu era professora substituta no Instituto Federal. E aí acabou o meu período, né? Então agora o professor voltou. Eu tenho uma amizade muito grande com o professor, e a gente conversou sobre o meu mestrado, que era focado lá na rede federal, e ele topou em aplicar a metodologia e me dar relatórios sobre isso. E aí é uma das propostas que eu quero colocar, porque eu não estou, eu fico, eu trabalho na rede pública, nesse momento, e é em outra cidade, não é mais nessa cidade aqui, sabe? Quando eu iniciei o prof. Mas vamos lá. Justificativa. A pesquisa se faz relevante no âmbito do modo de ensinar filosofia, como também a atuação da prática docente, pois tem o papel de identificar os conteúdos ministrados, elucidar o modo como são abordados em sala de aula, né? E aí, citando Kant, o esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a capacidade de fazer uso de seu próprio entendimento sem a direção de outro indivíduo. Então, primeiro a gente começa falando da disciplina, porque nessa fase, o jovem precisa passar pelo processo de orientação. Mas assim que ele sai desse processo, ele tem que alcançar aí o uso do seu próprio entendimento. E aí, eu coloco aqui que a filosofia não é apenas conteúdo histórico, né? Sobre correntes filosóficas do passado. Filosofia é o cerne, ponto de partida de toda atividade intelectual. E somente a pesquisa organiza o pensamento filosófico de forma a aplicar a atividade intelectual. É a pesquisa filosófica que dita os passos, a metodologia, os objetivos de um determinado estudo para se chegar, então, ao resultado. Tratando a filosofia a partir de seus problemas, Mário Gonzalez Porto observa que Kant supõe que é possível ensinar a filosofia, ainda que a partir dos seus pressupostos. Não seja óbvio que isso possa ser ensinado em que sentido seja. Por outro lado, a pergunta principal fica de pé. Se o ensinar a filosofia nos remete ao ensinar a filosofar, e como se filosofa, e como se ensina a filosofar, ainda estão por ser esclarecidas, né? Porta diz isso aqui. Vamos lá, referências, né, teóricas e metodológicas. Então, aqui, a gente vai trabalhar mais nesse sentido de ultrapassar o mundo do trabalho, como diz o Joseph Piper, né? Que a filosofar consiste em uma ação na qual o mundo do trabalho é ultrapassado. Então, não nesse sentido de utilidade, porque o novo ensino médio, ele vem com essa questão, né? Da utilidade, ah, mas para que serve, né? Vamos falar do meio ambiente, que é um problema real, vamos falar de... E a filosofia, ela vai trabalhar esses problemas também, claro, são muito importantes, mas ela vai trabalhar também questões existenciais, ela vai trabalhar questões mais profundas do homem, que para o capitalismo, para esse sistema vigente, não é considerado importante. Eu não vou ler tudo, porque eu não sei como é que está meu tempo, eu não prestei atenção no início, gente, desculpa. Então, a gente vai começar falando do papel da disciplina na pesquisa filosófica. Então, o Locke, ele vai considerar que na educação e a instrução dos costumes éticos são mais importantes que o saber acumulado, e o que diferencia o homem do outro é a educação. Dessa maneira, a educação é para formar um corpo e uma mente saudável em direção ao alcance da felicidade. Uma mente sana, um corpo são, é uma descrição curta, porém completa, de um estado de felicidade nesse mundo. E aí, chama atenção também para a questão da disciplina, pois tanto na educação do corpo, como na mente, é alcançada a partir da capacidade do homem de suportar privações, e assim ser capaz na vida adulta de guiar-se por si mesmo, depois de ter sido guiado por um tutor ou professor na sua educação formal, né? Assim como a fortaleza do corpo repousa principalmente sobre o ser capaz de suportar privações, o mesmo ocorre com a mente. Locke. E aí também eu vou utilizar o Kant, né? Para trazer essa questão da disciplina, que ele trabalha também. A disciplina para ele significa correção, a instituição da liberdade sem regras, né? E também significa, também é coerção, mas não é coerção se serviu. Nessa, a educação e liberdade estão adequadas à sua idade. Ele vai falar, né, que a arte ou o ensino pode ser de duas formas, positiva e negativa, impedindo e transmitindo. A forma negativa é a instrução para que evitar não se... evitar que não se introduzam erros. O lado negativo, tanto na formação quanto na instrução da criança, é a disciplina. E ele deve ser disciplinado, pois ele é, por natureza, bruto e selvagem. Tá? Kant, página 500. 501. A minha metodologia, ela vai considerar... A Arconi, né, que vai trazer aí um pouco a explicação dessa metodologia, segue os passos de Poufey no processo investigatório, porque não usar também, né, um filósofo. Iniciando com o problema que surge, seguido pela solução da proposta, que é o guia de iniciação à pesquisa filosófica para o ensino médio, os testes de falseamento, com as tentativas de refutação, e os meios que levem em consideração à observação e à experimentação. Lembrando que isso vai acontecer justamente por meio do professor que decidiu acolher, né, esse guia lá no Instituto Federal. Produto Educacional a ser obtido após a intervenção. Então, o estudo é de natureza qualitativa, e ele vai ser dividido em dois focos, investigação e produção, certo? Então, a gente primeiro vai recolher esses dados que irão subsidiar os conteúdos que serão utilizados para tecer uma obra e ter um guia aqui, né, que sirva aos discentes como Metodologia de Iniciação à Pesquisa Filosófica do Ensino de Filosofia na Rede Federal e também Ensino Básico posteriormente. Então, vai começar com as leituras bibliográficas, a tabulação dos dados e proposta do guia para o docente, que já está acontecendo, a análise documental do relatório de pesquisa do professor, e depois a confecção do guia com Metodologia de Iniciação à Pesquisa Filosófica para o Ensino Médio. Então, como que é esse processo? Como que vai acontecer esse processo no guia? A gente vai propor leituras filosóficas para os discentes do terceiro ano, uma leitura um pouco mais simples, mais fácil da filosofia, não vai ser livros assim muito complexos para a idade deles, então vão ser escolhidos quais livros são importantes, isso vai vir na dissertação, né? E aí, tentando obter aí uma leitura de texto filosófico um pouco mais pontual, vai se fazer o processo de compreender como acontece a leitura filosófica, porque tem a questão da leitura também, né? Então, começa com a leitura e depois de aprender essas técnicas para a leitura filosófica, é importante analisar cada conceito contido na obra, se ensinará a produzir fechamentos conceituais que auxiliam na compreensão do texto filosófico, por exemplo, ah, estamos estudando Sartre, a gente vai pegar aqui os conceitos de Sartre, porque a gente sabe que cada autor, cada teórico tem seus conceitos, então vai partir, essa metodologia, ela parte muito do método conceitual, tá? Que a Jaqueline Ruzzi, o Consulta e muitos outros que são os autores secundários que eu coloquei aqui, vão abordar. Então, o primeiro princípio diretor diz respeito à necessidade de uma leitura atenta, destinada a identificar os conceitos importantes, que desempenham um papel estratégico e a fornecer as definições de base desses conceitos. porque sublinhar particularmente a leitura atenta em nossa cultura, formas de comunicação visuais e auditivas relegam a segundo plano o exercício tradicional da leitura, cuja função central na boa condução dos exercícios filosóficos, tá? E aí, feito tudo isso, vai se fazer, então, né, todos os passos, o guia, e esse guia vai ser levado, né, a essa experimentação, eu vou receber novamente os relatórios, e aí é o teste de falseamento, uma conversa com o professor novamente, como que foi recebido e tal, e até se justifica essa forma, não só pelo fato de eu não estar na instituição, mas também porque é um processo de pesquisa que ela pode mostrar também que não precisa de mim para ele acontecer, o guia não vai precisar do autor dele estar presente para que possa ser colocado em prática, então, é uma maneira também, isso é uma proposta, né, gente? Aqui está a minha bibliografia, eu meio que já iniciei o guia, mas, ele está em construção, então, eu não vou trazer ele para vocês hoje, tá? só a proposta de trabalho. Gente, vocês me escutaram, me escutaram, conseguimos? Sandra, obrigado pela sua apresentação, professora Verônica, quer começar dessa vez, ou conseguimos? Não, tudo bem, Sandra, parabéns pela sua pesquisa, gostei muitíssimo, fico muito feliz em ver o Gonzalo Esporta na bibliografia, também gosto muito de trabalhar com esse texto, é todos os demais, mas em especial o Gonzalo Esporta, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão, que é a do seu problema de pesquisa, porque o seu problema de pesquisa, ele está formulado de uma maneira que me parece que pode complicar bastante, porque aquela história, né, aquilo que a gente promete, depois a gente precisa cumprir, né, precisa entregar. Quando você formula o problema de pesquisa da seguinte forma, de que forma é possível fazer tal coisa? De que forma é possível? Você concorda comigo que não há uma única forma em geral para essas questões? E aí, você ficaria, pela sua formulação do problema, obrigada a dizer ou todas as formas possíveis, o que não é viável, ou defender que a sua é a melhor ou a única, o que também não é viável. Então, eu sugiro que você reformule o problema. Inclusive, na descrição que vem no final da sua formulação do problema, tem questões do tipo como a comunicação que a comunidade receberia tal coisa e etc. Mas, o seu desenvolvimento que você apresenta depois não parece apontar para a resposta desses problemas. O que você apresenta depois parece apontar para uma possibilidade de, entre essas, de que forma seria possível, que é a proposta de um percurso de metodologia filosófica. Então, eu sugiro que você repense a formulação do seu problema não de maneira a abranger todas as possibilidades, mas de maneira a mostrar ainda mais porque você aderiu ao que é o método hipotético produtivo, você dizer assim, vou, a proposta de metodologia filosófica, aí você dá um nome para ela só para encurtar, depois ao longo do seu desenvolvimento você diz o que ela é, a proposta X de metodologia filosófica, esse nome que você deu, ela dá conta de fazer isso, isso, isso? Essa é uma boa pergunta, porque aí você colocou como hipótese de que sim, ela dá conta, você testa na prática, coleta os dados e no resultado você diz, veja, deu conta, porque a compreensão conceitual melhorou daqui para cá, aí você vê como é que você justifica, mas veja como está muito mais simples você cumprir a promessa se você colocar na pergunta diretamente isso, é a proposta X da conta de Y é diferente de você fazer uma pergunta super aberta, de que forma seria possível resolver todos os problemas dessa instituição no que diz respeito à filosofia? Bom, em um milhão de formas possíveis, então eu penso que isso dá reformular o problema dá uma maturidade muito grande para a pesquisa e você tem um desenvolvimento interessante, me parece que o que destoa é a amplitude do problema, eu aconselharia a repensar, conversar com o orientador para repensar. Muito obrigada, professora Verônica, muito importante, eu estou gravando para depois ouvir, tá, novamente, mas muito obrigada. professor Rafael? Eu também notei, Sandra, eu fiz a mesma observação aqui das minhas anotações, né, que a professora Verônica observou na sua questão de pesquisa, né, a questão de pesquisa é o ponto inicial da sua pesquisa, uma boa formulação, acarreta uma boa formulação de uma hipótese, de um objetivo, então, a questão de pesquisa, e também a estrutura do seu trabalho, então seria interessante rever a sua questão de pesquisa. Eu pensei algo assim, fiquei pensando aqui com uma sugestão, também não sei se seria dessa forma, como propor uma metodologia de iniciação à pesquisa filosófica adequada ao contexto do Instituto Federal do Campo de Araguaia, algo nesse sentido. né, agora, em relação a outros pontos, né, você faz algumas, você é bem categórica em alguns pontos, que você não pode ser só categórica, não sei como isso vai ficar no seu texto, né, mas você precisa fundamentar certas afirmações, por exemplo, você diz assim, a abordagem da filosofia a partir da sua história, período, e filósofos, é mecânica, né, algo nesse sentido, né, você não pode só dizer, você precisa justificar isso e argumentar, né, é outra parte também, os livros didáticos têm um esvaziamento, né, também não pode só afirmar, né, é necessário que você, ou você não faz essas afirmações, né, ou se você faz, você fundamenta, você mostra, você fundamenta essa justificação, essa afirmação, né, agora, em relação a, bom, é, você propõe, você quer propor uma metodologia para o aluno, né, para o aluno fazer a pesquisa, né, uma coisa que você precisa ter muito cuidado é ao propor a metodologia como um guia, que esse guia não seja, que você deixe claro, né, que o guia não seja passado como a única forma de se fazer pesquisa em filosofia. Inclusive, está no meu trabalho já. Isso. Existem tantos métodos quanto os filósofos, quanto filósofos existentes, né, e a discussão de métodos, de filosofia, é uma discussão, cada filósofo é um método. É só uma forma. Isso. Então, deixar claro que a sua proposta de guia não é uma forma de mecanizar a pesquisa, vamos dizer assim, ou tornar uma pesquisa uma investigação técnica, né, vamos dizer assim, né, mas é uma das, é uma das outras, é uma proposta de método entre outros possíveis. mas é uma proposta na realidade que você está, na realidade que você está preocupada, que é o contexto do Instituto Federal do Araguaia, né. Outro ponto também que seria interessante, não sei se você conseguiria fazer isso, mas mostrar também a relevância do, porque existem muitos livros de metodologia filosófica. Você vai se apropriar desses livros, mas seria interessante você mostrar qual é a vantagem dessa sua proposta de guia em relação a outras metodologias no que concerne a sua aplicação no seu contexto, na sua localidade, né, mostrar a sua relevância e não que ela é uma das outras formas possíveis, né, essa é a minha sugestão. Outra coisa também, eu sugiro você tomar muito cuidado com o conceito de falsibilidade de Puper, né, Puper quando traz o conceito de falsibilidade, traz o nome das ciências. E aí uma questão que eu coloco, proposições filosóficas são falseáveis? Né, a gente precisa ter um cuidado, são falseáveis como são nas ciências, né, e aí a gente entra na discussão de diferença entre filosofia e ciência, né, precisa tomar um cuidado em relação a isso, né, proposições filosóficas são falseáveis como são nas ciências, né, são essas as minhas observações. Muito obrigada, professor Rafael, muito interessante também suas colocações, eu vou levar em conta a questão do problema, a questão que você colocou aí, todas as questões, eu gravei tudo que você falou para poder ouvir posteriormente, é, a questão do método, da metodologia, é porque eu fui em Lacatus, né, em Marconi, que fala da hipotético-dedutiva, então assim, dentro da hipotético-dedutiva tem o Puper lá, mas não é só o Puper, né, é uma metodologia que traz todo um apanhado, mas assim, eu vou pensar realmente sobre isso, porque realmente ele é aplicado às ciências e você está certo quando diz isso, são coisas que passam, sabe, às vezes você está escrevendo uma coisa e não sei nem como é que passa, mas tem coisa que passa e você, meu Deus, aí quando alguém fala você fica, realmente, mas eu vou rever, eu agradeço muito as contribuições, professora Verônica, professor Rafael, muito relevante. E aí E aí E aí